Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube te avisar de vídeo novo Obrigado a todos e vamos para a notícia Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes Luto no Brasil, balanço da Covid-19 no país Chega um comunicado urgente do apresentador Silvio Santos do SBT Nesse vídeo iremos trazer duas notícias Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa Urgente! Luto no Brasil O país registrou nesta terça-feira, 28 de setembro, 818 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Com um total de óbitos chegando a 595.520 desde o início da pandemia no país Em casos confirmados desde o começo da pandemia, somam 21.381.393 brasileiros Que já tiveram ou tem um novo coronavírus Com 16.904 desses confirmados no último dia De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 20 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país E como está a batalha contra a doença na sua cidade? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pelo coronavírus Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19 Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos Agora vamos para a segunda e última notícia Urgente! Depois de uma batalha contra a Covid-19 e de dar um susto em seus fãs O apresentador Silvio Santos, de acordo com algumas informações Tudo indica que o dono do SBT poderá voltar à emissora somente em 2022 Mas aí é que vem uma triste notícia Tudo indica que o apresentador Silvio Santos, que tem 90 anos de idade E que completará em dezembro de 1991 Pode estar encerrando a carreira e não voltará mais aos programas do SBT Até o fechamento desta nota O SBT não deu nenhuma declaração sobre esta notícia que está circulando na internet E você, o que acha sobre essa aposentadoria do apresentador Silvio Santos? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes